Livalda, ainda em Corrente, a caravana Piauí e Movimento, nós mostramos ao vivo aqui no Notícia da Manhã, semana passada, lá em Bom Jesus. Bom Jesus é Corrente. Bom Jesus foi uma festa, um evento marcado pela unidade, enfim. Mas já em Corrente, um dia seguinte, a manifestação de professores e alunos do IFP, lá de Corrente, acabou roubando a cena da sexta edição da caravana Piauí e Movimento, que é liderada politicamente pelo ex-ministro João Henrique Souza. Em Corrente, a caravana Piauí e Movimento foi recebida com protestos. Estudantes e professores do Instituto Federal contra as reformas trabalhista e da Previdência. E aos gritos de Fora Temer e de golpistas, os manifestantes atrasaram a palestra do ex-ministro João Henrique em meia hora. Só depois de uma conversa, João Henrique negociou uma trégua no protesto. Fizemos uma conversa que chegamos a um bom tempo e eles então acederam em se retirar e permitir que eu fizesse aqui a palestra, que foi muito boa, auditório, graças a Deus, mais uma vez, completamente lotado. E muito bem recebida essa palestra e eu, portanto, saio daqui de Corrente extremamente satisfeito. E na palestra, o ex-ministro defendeu as reformas propostas pelo governo federal e que tramitam no Congresso Nacional. Na política, o PMDB contra o PT, na oposição ao governo do Estado. E a manifestação reforçou a tese do ministro. Essa manifestação de hoje aqui eu vejo como um embate, né, que é absolutamente necessário. Eu acho que não é por aí, por isso mesmo é que eu acho difícil de se continuarmos nessa situação, nós possamos estar no mesmo palanque. Em Corrente, a caravana Piauí em movimento conquistou adesões de lideranças da oposição no Estado e presenças de nove prefeitos de municípios no sul do Piauí. É muito importante a população tomar conhecimento como é o nosso Estado, como é o nosso Brasil e como vão sendo evoluídos, entendeu, os investimentos, como vem o crescimento do nosso país. Em algumas áreas nós estamos crescendo, mas em algumas nós estamos ficando para trás. Aqui o ministro João Henrique faz uma palestra mostrando a realidade do Brasil e especificamente a realidade do Piauí, com dados concretos, com dados reais e nos mostra que o Piauí não é aquele tão sonhado paraíso que se planta. Para o líder da caravana, o movimento está em crescimento no Estado. Tivemos aqui hoje, se eu não me engano, oito ou nove prefeitos de municípios aqui ao derredor, a partir do prefeito Murilo aqui de Corrente. Eu acho que foi uma manifestação muito forte deles, que vieram aqui, que me abraçaram, que assistiram a palestra de forma muito entusiasmada e que se dispuseram a conversar. Ou seja, nós estamos numa caminhada e nessa caminhada nós vamos continuar andando, vamos continuar pregando o que nós estamos achando que é o desmonte do Piauí feito pelo atual governador e dizendo que o Piauí é um Estado de potencialidades mal aproveitadas e que pode realmente se transformar num grande Estado deste país e ter o respeito que todos nós piauienses merecemos. Eu queria aproveitar, já que o Elivaldo estava falando que nossa audiência é muito grande, é incorrente, um grande abraço a todos vocês aí no sul do Estado. E a gente vai mostrar mais reportagens feitas aí no sul amanhã, aqui no Notícia da Manhã, que o Elivaldo trouxe para a gente. Elivaldo do outro lado, o sexto Congresso Estadual do Partido dos Trabalhadores, aprovou por unanimidade a indicação do governador Wellington Dias e da senadora Regina Souza como candidatos à reeleição em 2018. Nós temos aí as imagens do Congresso do PT. Em nível nacional, os militantes aprovaram também por unanimidade o nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como pré-candidato do partido a 2018 à presidência da República. E no mesmo Congresso do PT, nós tivemos a indicação já da posse do deputado federal Assis Carvalho, que aconteceu no sábado à noite, aqui em Teresina, como novo presidente do partido no Piauí. Aliás, Nádia, o Congresso do PT, o Congresso interno que discutiu teses, não foi uma convenção, um ato político mais geral, mas ele cumpriu o seu papel de estruturar o partido, mudar a sua direção, e dois fatos, a meu ver, marcaram de forma muito forte o Congresso do PT. Primeiro, o partido decidiu duas vagas na chapa majoritária do próximo ano. A natural do governador Wellington Dias vai buscar a reeleição e a outra da senadora Regina Souza, tida no PT também, como uma candidatura natural à reeleição. Bom, para o PT, fortalece, e eu imagino que o novo presidente, o deputado Assis Carvalho, também defende essa tese com muita força. Então, o PT se fortalece nesse aspecto. Agora, essa notícia, Nádia, não deve agradar muito, essa decisão não deve agradar muito aos aliados, como repercutirá, por exemplo, com o PP, com o PMDB, com o PSD, que são partidos que têm definido assim abertamente que cada grande agremiação terá uma vaga na chapa majoritária. Bom, o PT decidiu que terá duas e não abre mão desse fato. O outro acontecimento diz respeito à presença do prefeito de Teresina Firmino Filho. Isso causou uma estranheza muito grande aí no final de semana, em algumas redes sociais, o prefeito de Teresina chegou a ser chamado até de traidor. Mas veja só, o prefeito de Teresina, ele é o gestor da capital e ele tem no deputado Assis Carvalho um aliado de primeira hora, de primeira hora. Muitas obras que executa na capital são com recursos articulados em Brasília, ainda na época dos governos petistas, pelo deputado Assis Carvalho. Ele fez apenas uma cortesia de participar do Congresso lá do Partido dos Trabalhadores. Com relação à aliança PSDB-PT, isso aí é pouco provável que aconteça. Eu não imagino esse cenário aqui no Piauí, mesmo com a boa relação do prefeito da capital com os petistas, com o governador e também com o deputado Assis Carvalho. Bom, e o deputado Assis Carvalho, que preside agora o Partido dos Trabalhadores no Piauí, que já havia feito a indicação, tinha a pasta da Secretaria de Saúde há muito tempo, sendo a indicação dele no governo Wellington Dias. Vai ter a troca agora, dia 11, quinta-feira, vai ser a posse de Florentino Neto, ex-prefeito de Parnaíba, que é do Partido dos Trabalhadores, vai assumir a Secretaria Estadual de Saúde. A gente já falou sobre essas trocas aqui na semana passada. E Assis reuniu os dois gestores, o atual e o futuro. Exatamente. Isso mostra que o deputado Assis Carvalho não está assim fora, não perdeu espaço, está fora dessa mudança, da articulação dessa mudança. Aí, na sexta-feira, o presidente do PT e deputado federal reuniu Francisco Costa, que ainda é o secretário de Saúde e vai agora para o Instituto de Águas, e Florentino Neto, ex-prefeito de Parnaíba, que será o futuro secretário de Saúde. Ou seja, é uma reunião de petistas, em que o deputado Assis Carvalho tem também uma sua influência, permanece com a sua influência na pasta, muito embora o governador Wellington Dias, com essa mudança, também aumenta a sua cota pessoal, sobretudo na Secretaria de Saúde. Você trouxe muita coisa na bagagem nesse final de semana, viu, Livaldo, dessa viagem? E ainda tem a última de hoje? Tem sim, Nádia. Você me permite, ainda no sul do Estado, Nádia? O deputado João Márcio realmente não foi ao sul do Estado. Não foi, né? Não foi. Mas ele teve um motivo. Ele estava em Uberaba, na Expo Zebu, onde participou de muito bem, uma participação excelente da pecuária piauiense, da maior exposição de gado zebuíno do mundo. Agora, como ele não foi, nem para o evento da FIEP, nem para o encontro lá para estigiar o ex-ministro João Henrique, quem cantou de galo lá, quem reinou soberano, foi o deputado Gustavo Neiva, que é do PSB, irmão de um dos dirigentes do sistema FIEP, o SESI Senai, e quem acabou fazendo as honras da casa no aspecto político dos eventos de corrente. Muito bem. Olha, como eu disse, amanhã o Elivaldo vai trazer uma reportagem mostrando a situação da BR-135. Daqui a pouco eu vou falar de um acidente gravíssimo que aconteceu com um ônibus, 36 passageiros, uma avó e uma neta de seis meses morreram nesse acidente, outras pessoas ficaram feridas. O Elivaldo trafegou muito por essa BR. É uma BR que não tem acostamento, que já tem vitimado muita gente, é um pedido de socorro da população do sul do estado há muito tempo, e amanhã a gente mostra isso então. Nádia, eu pensei que fosse exagero a chamar a BR-135 de rodovia da morte, mas eu acho que o termo é até brando. E amanhã você vai ver porquê. E amanhã você vai ver porquê.